E aí, joinha, beleza? É isso aí. Hoje a dica é maravilhosa pra você aí que tá sem desejo nenhum e que vai melhorar muito. Vou te falar por quê. Ó, a dica de hoje é um pozinho assim, eu diria que mágico, ó. Não sei se dá pra ver, deixa eu pegar ele aqui, ó. Este aqui, ó. Ai, caramba, não sei se dá pra ver. É um pozinho, tá? Que você encontra onde esse pozinho? Você encontra em casa de ervas. Aí você vai lá e fala, eu quero um pozinho que aumenta o desejo. E aí a moça saberá exatamente que pozinho que é. E aí, como que você vai usar? Você vai pegar uma colherinha dessa, tá? Ó, todos os dias em jejum, pela manhã, e vai colocar, tá? Em um copo, assim, tá? Com água, ó. Aqui já tem a água, tá? Aí você vai colocar assim, ó. Colocou, mexeu, tá? E aí é só tomar. E aí o que que ele faz? Ele vai aumentar o grande desejo que tá aí escondidinho, tá? Vai deixar você muito animado, muito animada. Porque ficar assim é horrível. Então, bora animar isso aí, certo? E a outra dica é, você pode fazer o suco com a melancia juntamente com a semente, que também é um grande estimulante. Por quê? Contém duas substâncias que chamam-se licopeno e citrolina. O que que ela faz? Ela aumenta o desejo e não serve não só pra parte sexual, mas também pros ossos, pra você aí que tem problema do coração, equilibra a pressão arterial, pra saúde da visão. Olha, este suco é completo e olha como que ele fica. Aí você vai bater. Quando você vai bater no liquidificador, o que que você faz? Não coloca água, tá? Você corta bem pequenininho e aí vai colocando aos poucos pra bater. Porque se você colocar tudo de uma vez, um pedaço de melancia ali dentro, a hélice vai parar e aí pode até estragar o liquidificador. Então, é uma dica, certo? E aí você vai tomar este suco, né? Que é uma outra dica que você pode tomar amanhã, tarde e noite. E aí você vai ver que o bicho vai pegar. Só tome cuidado quando você passar próximo à árvore, senão você vai querer trepar em tudo que é árvore. Aí complica, certo? Então, bora fazer uso do pozinho, tá? Ou do suco da melancia, que vai te ajudar muito. Você vai gostar demais. É muito bom mesmo. E outros alimentos que te ajudam, tá? A aumentar o desejo e também aumentar o esperma, fortalecer. Você pode estar comendo abacate, castanha do Pará. Muito bom mesmo, certo? Frutos do mar, peixe. Enfim, é uma variedade de frutas que você deve estar comendo. Ou até mesmo comer a própria melancia. Mas o suco da melancia com a semente é um grande estimulante, tá? Tome que você vai gostar muito. Vale muito a pena. Se você gostou, compartilha pro amigo que tá lá desesperado. É horrível ficar assim, né? E compartilha, manda pra ele que de repente não tem ereção, que de repente o negócio não tá funcionando. E aí você mandando, ele já vai opar, né? Já vai ficar melhor, já vai ficar animado, né? Porque desanima não, pode desanimar. Tem que melhorar, certo? Manda pra uma amiga que de repente a libido dela baixou. Baixou, porque assim, muitas mulheres, né? Não só as mulheres mais velhas, mas as jovens também. Elas estão tendo esse tipo de problema, né? É devido a correria, o estresse, né? E também falta o que? As preliminárias. As preliminárias são fundamentais. Não adianta só ir lá, né? Tem que fazer acontecer, certo? E aí você precisa tomar este suco que vai te ajudar muito, certo? E aí manda ela pra tua amiga que tá necessitando, né? E também aquelas mulheres lá que tá na menopausa, essa daí, muitos relataram que não tem mais vontade alguma. Então, este pauzinho eu diria que é um mágico mesmo. Ele vai contribuir para que você venha ter uma vida saudável. Porque sexo é ter vida saudável. Então, se gostou, dá joinha, compartilha, propague nos grupos, no WhatsApp, no Facebook. Grande beijo pra vocês aí do Facebook, que tá sempre dando joinha, que tá sempre compartilhando meus vídeos. Olha, eu te agradeço demais. Beijo, 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 tchau!